A Secretaria Municipal de Saúde definiu uma nova estratégia para a vacinação contra a febre amarela, que irá começar na próxima segunda-feira, dia 10. Mas antes disso, será realizado no sábado, o dia D, contra a doença. O evento vai acontecer na Estação Livre, a antiga rodoviária urbana na Praça Getúlio Vargas. Por orientação do Ministério de Saúde, a imunização contra a febre amarela se manterá como ação de rotina. Desta forma, a vacinação estará disponível neste sábado, onde será realizado o dia D contra a doença. O estado do Rio agora passou a ser uma área de recomendação da vacina. E desde a última segunda-feira, o estado lançou a campanha de febre amarela. E agora, neste sábado amanhã, vai ser o dia D. O município de Friburgo vai trabalhar somente como unidade, que é na antiga rodoviária na Estação Livre, no horário de 9 às 16 horas. Então, todas as pessoas que ainda não fizeram a vacina contra a febre amarela, é necessário que procurem lá ou durante a semana, porque as unidades ainda vão continuar vacinando. A coordenadora de imunização, Ana Paula Lessa, ressaltou quem pode tomar a vacina. São as pessoas de 9 meses a 59 anos. Os idosos acima de 60 anos somente com prescrição médica, e assim, isso é muito importante, não tem como fazer essa vacinação sem a prescrição médica. As gestantes não podem tomar, as mulheres que estão na dúvida se estão grávidas ou não, primeiro tem que fazer o teste, né? E as mulheres amamentando os bebês até 6 meses de idade. Após os 6 meses, elas já podem tomar. Ela ainda falou que a procura pela imunização está baixa. A procura está muito pequena, a gente precisa que essa procura aumente. Nós temos no município aí quase 50 mil pessoas sem vacinar ainda. Nós moramos numa área de mata, então assim, nós somos uma área de risco, né? A vacinação foi liberada, é somente uma dose, e a gente precisa que essas pessoas que necessitam fazer a vacina que venham. As doses, o Estado já tem doses a mais para poder liberar, mas primeiro a gente precisa acabar com o nosso estoque. E você que ainda não tomou a vacina, fique atento aos locais de vacinação. Na segunda-feira, dia 10, a imunização será feita no posto de saúde Valdir Costa, em Conselheiro Paulino. Na quarta-feira, dia 12, na Policlínica Doutor Silva Henrique Browne, no Suspiro. Na quinta-feira, no posto de São Geraldo. E na sexta-feira, dia 14, nos postos Tunei Caçuga, em Olaria e no posto de Cordoeira. Todos os postos atenderão das nove da manhã às quatro da tarde.